A CIDADE NO BRASIL Enio. 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 Não há nada. A mãe tá muito nervosa, já passa das quatro, teu pai não chegou. Fica um pouquinho comigo. Responde pra mim, foi tua mãe que mandou você aqui? Então é o que, moleque? Vamos ter liguado a tua mãe? Que porra é essa? Já viu a correspondência aqui de casa? O que que tá escrito? Vigílio e família. E porque só que é uma família, aquele prato sempre vai tá esperando. Olha! Não há ponto dentro pra mim! Parraço! Não há vida. Não há vida. Não há vida. Não há morte. Não há sorte. Não há vida. Amém. Amém.